Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí, é claro, como está o seu feriadão dia 2 de novembro? Pois é, nós estamos aqui com o JR23 e o resumo daquilo que, de mais importante, com utilidade pública, prestação de serviços, tudo isso para você que nos acompanha diariamente na tela da TV que mostra você. Vamos falar também sobre serviços. A carreta da mamografia, atenção mulheres, ela continua na cidade, em Franca. Hoje foi o único dia que não teve o atendimento em virtude do feriado de finados, mas o atendimento volta ao normal já a partir de amanhã. Então, muitas vezes aí a mulher que está de folga do trabalho pode aproveitar. Só que tem detalhe, tem distribuição de senha, senhas são limitadas, então a gente vai falar sobre isso. O atendimento continua até o próximo sábado aqui em Franca. Vamos falar também de outros assuntos no JR23. Aliás, é um tema que vem sendo muito discutido, que é a privatização de uma das maiores empresas estatais, que é a Sabesp. Nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive tem também aqui a participação de especialista no JR23. E no Mundo da Bola, os destaques, ele renovou. Pois é, o professor Vantuel Rodrigues continua como comandante da Associação Atlética Francana por mais uma temporada. Aliás, a francana que já se prepara para a disputa da temporada 2024. Tudo isso e muito mais aqui no JR23, que está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, feriado e, é claro, muita gente aproveitando para descansar. E a informação aqui de utilidade pública no JR23, hoje, em virtude do feriado de finados, não teve o atendimento. Mas a carreta da mamografia continua em Franca até sábado. Então, muitas mulheres podem aproveitar esse período aí de feriadão para fazer o exame. A campanha é muito importante, é um serviço que vem sendo prestado na cidade. Coloca as imagens e a gente passa a informação para você, porque a carreta da mamografia continua com o atendimento estacionada bem ali ao lado do pronto-socorro Álvaro Azuz. É uma parceria da prefeitura com o governo do estado de São Paulo, através do programa Mulheres de Peito. Foi oferecimento de exames de diagnóstico para o tratamento do câncer de mama. Desde o dia 24 de outubro, quando o atendimento da carreta teve início, até o dia 28, foram 225 exames realizados. Dessas, 177 mulheres apresentavam entre 50 e 69 anos. 24 mais 70 anos e 24 entre 35 e 49 anos. Todos os dias, atenção, a única exceção foi hoje, em virtude aí do feriadão. Todos os dias são 50 senhas disponíveis para que as mulheres passem pelo atendimento. As senhas são distribuídas pouco antes do início do atendimento, que começa às 8 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. No sábado também vai ter atendimento. Então volta amanhã o atendimento e sábado também tem 25 senhas o atendimento das 8 horas ao meio-dia. Atendendo aí, é claro, também todas as orientações do governo do estado de São Paulo com relação aí aos exames de mamografia. Campanhas realmente muito importantes realizadas aqui em Franca. 7 horas e 7 minutos. O Jair 23 continua falando da área da saúde. Onde diversas unidades básicas de saúde vêm recebendo reformas. Uma delas foi essa que você vê na tela aqui do Jair 23. A entrega que aconteceu da unidade básica do Parque Progresso, revitalizada. E mesmo com a reforma, os atendimentos continuaram. Foram realizados reparos no telhado, a eliminação de vazamentos e infiltrações, correções dos pontos danificados, troca do piso, adequações dos espaços e salas, pintura interna e externa. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E agora os trabalhos estão concentrados nas unidades do Jardim Angela Rosa e Paulistano. Além da UBS do Progresso, neste ano, já foram reformadas as unidades da Vila São Sebastião, a Aeroporto 3, Paulista Estação, Parque Vicente Leporace, Jardim Guanabara. E também foram revitalizados o Centro Oftalmológico e a Casa do Diabético. O prefeito Alexandre falou sobre isso. Então é importante esse processo de revitalização de todas as unidades básicas de saúde. Um agradecimento especial às pessoas que trabalham aqui, a todos que trabalham aqui. Agradecer aos vereadores que também nos acolheram nesse processo de melhoria das unidades. Essa revitalização faz uma diferença incrível. E a gente ainda continua falando sobre investimentos na área da saúde, que, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas prioritárias, não só em Franca, mas em todas as cidades da região e também no Brasil. Uma obra importante, mais uma obra importante, que foi iniciada nesta semana. O novo complexo do NGA, que está também já em andamento. As obras, elas foram iniciadas. Essa estrutura terá 8 mil metros quadrados e será construída no cruzamento da Avenida Magnólia Pereira, com a rua Ginês Garcia Garcia, em área que abrange o Ana Doroteia e o Jardim Botânico. Essa área onde você está acompanhando, onde os trabalhos já foram iniciados. A estrutura, ela vai contar de acordo com o projeto, ambulatório, serviço de atendimento especializado, geriatria, saúde auditiva, centro de diagnóstico por imagem, ambulatório e gestação de alto risco, saúde mental, farmácia, especialidades médicas e recepção para 500 pessoas. São quase 40 milhões de reais em investimentos na estrutura, com a finalidade de melhorar as condições de atendimento aos pacientes, que dependem da rede pública de saúde. 7 horas e 10 minutos. E aquelas pessoas que sofrem com dores crônicas, contam com atendimento e tratamento também pelo SUS. Uma enxaqueca que não passava e provocava uma nuvem mental fez Anderson procurar um médico 15 anos atrás. Eram os primeiros sintomas de uma doença. Estava em casa, não consegui levantar as pernas tremendo, com muitas dores no corpo, uma fadiga enorme. E isso, às 9 horas da manhã, acabei indo ao médico. E aí, geralmente, tem um protocolo de fibromialgia. E esse médico, já muito experiente, fez o protocolo e acusou. Falou, olha Anderson, infelizmente você tem um quadro de fibromialgia. A síndrome da fibromialgia acomete entre 2% e 3% da população. A maioria mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. A doença tem um fator hereditário e os sintomas variam de acordo com cada paciente. Alguns pacientes têm só dor muscular. Outros têm muita dor de cabeça. Têm a síndrome da fadiga crônica, que é uma forma mais aguda da fibromialgia. Outros têm alterações intestinais, alterações palpitações, alterações cardiovasculares. Pânico, a parte de sensibilidade cognitiva também está comprometida. A fibromialgia em si, ela não tem um diagnóstico específico, um marcador específico. A gente tem que ver o contexto do paciente com tudo isso que eu falei para nós chegarmos ao diagnóstico. A lei sancionada na última semana garante a oferta no SUS de um tratamento multidisciplinar para pessoas com fibromialgia e doenças correlatas, como explica o reumatologista. É muito importante que a gente trabalhe em conjunto associações de pacientes, sociedade presidencial de reumatologia, fisioterapeutas, nutricionistas, terapê-los ocupacionais e o governo, para que eles tenham uma boa evolução e sejam realmente atendidos dentro das suas necessidades. Hora de intervalo no JR23 e já já nós estaremos de volta com mais informações. Não saia daí! Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Ação da Prefeitura O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Final de semana, nós temos a realização das provas do Enem. Mas um dado divulgado nos últimos dias preocupa. O brasileiro não tem o hábito de ler. 44% da população não lê. E 30% afirmou que nunca comprou um livro na vida. Um índice negativo que exige uma série de ações para ser modificado. Lá nos países europeus, a televisão chegou depois que o ensino médio foi democratizado. E isso até hoje não aconteceu entre nós. O ensino médio de qualidade nós ainda não democratizamos. Então, os meios de comunicação mais modernos chegaram quando a gente ainda não tinha confirmado e feito leitores reais. O livro é de importância fundamental. Lamentavelmente, falta muito ainda para se atingir um nível razoável de aceitação. As pessoas não gostam muito de ler. Isso é uma verdade. E vão buscar coisas que sejam mais rápidas para a compreensão. E isso é fundamental. Trazer um livro para a pessoa. Falar do livro. Comentar o livro. Discutir o livro. Fazer, levar o livro a uma categoria, a categoria que ele merece. Entre os espaços dedicados à literatura no Estado está a Academia Pernambucana de Letras. A instituição conta com um acervo de mais de 30 mil volumes. Onde se destacam a produção da literatura pernambucana. Com um acervo disponível ao público. A biblioteca da Academia é formada por autores pernambucanos. Livros de literatura e dos autores. E tem literatura brasileira, literatura russa, inglesa, alemã. O acervo da Academia é aberto ao público em geral. Faz um cadastro aqui e pega empréstimo. A biblioteca funciona de segunda a sexta, das nove às dezessete horas. Um outro tema que a gente fala e que também interessa diretamente à cidade franca é um tema que vem gerando até uma polêmica, discussões, opiniões contrárias, outras que são favoráveis. Trata-se do saneamento básico. É a proposta apresentada pelo governo do Estado de São Paulo com relação à privatização da Sabesp. Todo mundo sabe que Franca é uma referência em termos do mundo pelo trabalho que é feito pela companhia. Inclusive com prêmios reconhecidos, com saneamento e também tratamento de água e esgotos aqui na cidade, modelo para outros municípios. Vem aí essa discussão, a proposta está em análise, tem posições favoráveis, posições contrárias e as consequências do que a privatização pode trazer também para a população. Hoje o convidado é o advogado Gianluca Murari, que é especialista na área e ele fala a respeito desse assunto. Pois não, doutor? Bom, em primeiro lugar, a justificativa do governo do Estado de São Paulo ao propor esse projeto de lei que prevê a venda das ações da Sabesp para a iniciativa privada seria conseguir uma redução de tarifa, que a iniciativa privada por meio da sua estrutura conseguiria trazer uma redução de custos e consequentemente uma redução de tarifas para o consumidor final. E que também, por sua estrutura mais robusta, capacidade de atração de investimentos, a iniciativa privada conseguiria universalizar o acesso ao saneamento básico, ou seja, que todos os paulistas tenham acesso aos serviços de saneamento básico, esgotamento sanitário, abastecimento de água, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, de forma adequada, atingindo as metas previstas na atualização do marco regulatório do setor. Esse marco, por sua vez, que traz uma cena à iniciativa privada como um possível mecanismo para assegurar essa universalização. Mas é necessário ter bastante atenção com alguns aspectos e que a população consiga pressionar seus deputados, pressionar os legisladores para assegurar que as propostas não saiam diferente do esperado, ou seja, que não ocorra um aumento das tarifas, uma vez que a iniciativa privada prevê lucros, para que os municípios menores, ou seja, com menor capacidade contributiva, também sejam atendidos, ou seja, não sejam esquecidos pela iniciativa privada só porque produzem menos lucros, e que os serviços continuem sendo prestados com qualidade, que essa possível privatização não se transforme em uma perda de qualidade. Então, concluindo, o saneamento básico é um serviço necessário relacionado a um direito fundamental e é estratégico. Então, é necessário que, privatizando ou não, que o Estado mantenha um certo controle, que é o que hoje existe dentro da proposta, a manutenção de uma golden share, uma ação dourada que prevê controle e um poder de veto, para que consiga se manter uma visão de longo prazo, para atender as estratégias e metas relacionadas ao poder público e não à iniciativa privada. Obrigado ao Gianluca Murali, né, falando aqui, o doutor Gianluca, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações, obviamente que a gente vai continuar acompanhando esses detalhes e apresentando o desdobramento dessa história para você que nos acompanha. Sete horas e vinte minutos, o JAI 23 faz mais uma pausa e na sequência tem as informações do esporte nesse feriadão. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito da cidade vai melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora as informações do Mundo da Bola aqui no JR23. A diretoria da Francana, já pode colocar as imagens, decidiu manter o trabalho do técnico Vantoio Rodrigues por mais uma temporada. E ele vai comandar a veterana na disputa do Paulista, Série A4 no Campeonato Paulista. O técnico fez um bom trabalho no comando da equipe na Série B do Paulista neste ano e faz parte de um projeto a médio e longo prazo do clube. Mesmo antes de oficializar a renovação do contrato, Vantoio já vinha acompanhando amistosos de times de São Paulo e Minas Gerais de olho na remontagem da equipe para o Paulista da Série A4 no ano que vem, dia 28 de janeiro, estreia aí, é claro, a nova competição. Com 16 times, os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B. Boa sorte aí ao professor Vantoio Rodrigues, sem dúvida, fez um excelente trabalho nesse novo projeto da Associação Atlética Francana. Bom, falando em treinador, tem brasileiro assumindo o comando da seleção da Bolívia. O brasileiro Antônio Carlos Zago foi anunciado como novo técnico da seleção da Bolívia, última colocada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O presidente da Federação Boliviana de Futebol fez o anúncio da contratação para substituir o argentino Gustavo Constas, demitido depois de não conseguir somar pontos nas quatro primeiras rodadas da competição. Zago considerou que a seleção boliviana é uma oportunidade importante na carreira. Ele foi campeão boliviano em 2022 com o Bolívar e o último trabalho foi no Coritiba, de onde foi demitido depois de uma polêmica entrevista coletiva em que afirmou que o time precisava de sete a oito reforços para não ser rebaixado. Os próximos jogos da seleção boliviana vão ser em novembro contra o Peru, em La Paz, e Uruguai, em Montevideo. E ainda falando do esporte em nível mundial, a Arábia já está quase tudo pronto, tudo certo, para que seja a sede da Copa do Mundo de 2034. O caminho está livre para a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo de 2034. A FIFA anunciou nesta terça-feira que o reino é o único candidato na disputa, o que deve levar à sua oficialização como organizadora do torneio no final do ano que vem, caso cumpra os requisitos técnicos. De acordo com a sua política de rotação continental, a entidade havia convidado propostas para 2034 de países membros das confederações da Ásia e da Oceania. A Austrália anunciou sua retirada do processo e a Indonésia também recuou semanas atrás. A Arábia Saudita, que nos últimos anos multiplicou seu investimento no esporte, se apresenta para receber o evento quatro anos depois do Mundial de 2030, que terá como anfitriões Espanha, Portugal e Marrocos, com três jogos previstos na Argentina, Uruguai e Paraguai. Formalmente, a FIFA só anunciou em seu comunicado as declarações de interesse que recebeu para a organização do torneio. Depois, vem a apresentação dos dossiês completos de candidatura, a avaliação e, se os requisitos forem cumpridos, os 211 países membros da entidade escolherão oficialmente as sedes no final do ano que vem. E para os amantes do automobilismo, a Fórmula 1, vem aí o grande prêmio do Brasil e com novidades. A Prefeitura apresentou as intervenções realizadas para a melhoria do circuito. A organização do evento também trouxe novidades, como homenagens a Rubens Barrichello e a Ayrton Senna, que há 30 anos correram juntos aqui. Além disso, haverá destaque para eventos de culinária, shows em quatro palcos e participação de alguns nomes, como a cantora Ludmilla, que cantará o hino nacional antes da prova. A preocupação com a sustentabilidade aumentou. O carbono emitido na prova será compensado com o reflorestamento e haverá reciclagem de estruturas, como as barreiras de pneus, e também investimento em energia solar. Vamos criar uma usina de energia solar, que vai ter fonte de energia diária, vai reduzir o custo de energia do autódromo, é uma matriz limpa, renovável, então vai ficar fixa e permanente aqui duas usinas de painéis fotovoltaicos dentro de Interlagos, gerando energia o ano todo. No autódromo de Interlagos foram feitas melhorias em equipamentos de segurança e estruturas permanentes da pista. Para o público, houve melhorias nos acessos e nas arquibancadas, além da ampliação do sistema de esgotos para diminuir a necessidade de banheiros químicos. A gente tem hoje um autódromo que fecha no azul e que gera emprego, que gera renda e que tem capacidade de melhorar todo o seu espaço, toda a sua equipe. Não tem nada que vieram me trazer de necessidade de investimento no autódromo que eu falei não vamos fazer. Tudo que foi trazido para melhorar o autódromo, ponto de vista para as atividades do mobilismo, a gente teve recurso para fazer. Final de programa, amanhã tem mais. O JL23 fica por aqui, conto com a sua audiência. Um excelente encerramento aí de quinta-feira, feriado, mas amanhã a gente está de volta. Tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E a sua colaboração, o trânsito da cidade vai melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.